Eita! Nossa, mano! Que isso? Que isso, mano? Ah, então, fala gente! Mais um vídeo! E hoje, eu estava explorando um OLED Arcade com saudade de jogar com os meus amigos porque estamos em versões diferentes mas aí eu decidi invadir mundos novamente sério, então esse vídeo tá muito engraçado, vocês vão gostar demais então eu vou deixar todas as informações da nova versão do Minecraft no comentário fixado, se alguém tiver vontade de baixar então, vamos para o vídeo! Tá bom, o nosso primeiro mundo aqui, os cainhas já fizeram um portal do Nether e tá bem aqui no começo e o celular já começou a bugar antes de eu começar a jogar aqui direito mano! Então, já tem um carinha aqui eu tô tentando pegar madeira mas esse mundo está muito muito lagado, sério tem muito lagado nesse mundo tem gente nova entrando mas... tá muito lagado não, saindo na verdade não tem ninguém entrando tá ali... Stone Earth saiu do jogo nossa, eu tô lendo muito mal e aí moça você vai ter a humildade de falar comigo você que acabou de entrar nesse mundo eu estou tentando falar com todos eles mas eles não estão me respondendo então vamos escrever aqui rai... e deixa eu ver mais... rei também... eu até santo mano que aí... mano me responde gente eu quero muito a resposta de vocês é importante sério espero que vocês falem no vídeo pra vocês aparecerem tá, como ninguém me respondeu eu vou atacar esse carinha que tá com armadura de diamante tentaram atacar ele porque o lag tá muito grande e eu vou pegar isso aqui deixa eu também... ó... peguei e bati nele vamos fingir que nada aconteceu né vamos correr ele aqui porque vai que ele vem pra cima de nós então ele vai matar ele já estamos aqui nesse bvp frenético e ele está com armadura completa de diamante mas com medo eu vou atacar ele vamos matar ele porque ele não me respondeu ele não deu nenhum fui e eu vou matar ele com armadura de diamante ah... por que será que ele me matou? ah não mano essa não bateu ele estava com armadura de diamante aí... até eu mataria ele vocês sabem disso isso não valeu então vamos pro próximo mundo caramba mano esse mundo aqui olha isso mano tá com a risca do shrek mano que top eita mano deu uma explosão ali mano caramba mano eu tive que baixar alguns acho que mods muito provavelmente é com ele tá andando mano que da hora a minha skin não tá aparecendo isso desculpa gente eu tô com o meu estilo aqui então tem tipo um mapa desconhecido cadê o mapa agora? caraca mano eita mano que da hora isso mano o cara tá meio cheio de arma oooooh 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 tem essa coisa aqui mano tem uma faca mano tem uma faca ele nos deu mano será que isso aqui serve? será que dá pra colocar no chão? não esse é um modo de jogo atualizado para aventura então nós temos tipo milhares de coisas de presente diamante olha isso mano a roupa que a gente tá mano olha isso mano mano o que que é isso? vamos tirar uma foto aqui mano deixa eu falar pra ele o cartão de acesso pra que tem um cartão de acesso ele tô tipo como assim? pra que? o que que nós vamos acessar? tá acho que peguei tudo né é pra nós fazermos uma picareta de diamante muito 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 picareta de nether netherite que é mais bonito falar caramba mano vamos pegar um cartão de acesso aqui olha isso aqui mano mano olha a porta mano putz ele já me transportou daí tá bom mano não sei que nada ele não mudou eu só sou um visitante olha isso mano eita nossa mano que isso que isso mano pode gritar a filha da mãe não mano não mano não mano ai mano mano tá muito bugado esse mundo mano deixa eu adicionar uma maninha aqui sério eu gostei desse mundo mano é muito da hora mas é realmente muito bugado bom que outro bicho parou de gritar eu nem sei se a hora desse bicho vai ficar bom mano outro bicho ficou gritando ali ai ai fala comigo mano ai fala comigo mano olha olha essas portas aqui mano doida mano e ele não quer falar comigo ele não quer falar comigo não quer falar comigo então eu vou embora do seu mundo tchau eu vou aqui caminhando na estrada muito legal aqui com a minha P90 e com minha P90 minha munição de P90 eu vou correr dele ele vai me derrotar mas beleza mano que bicho é esse mano vai dar mal medo disso aqui né imagina se ele me ataca deixa eu bater nele pra ver ai ele me ataca mano eu pensei que o piste era doce velho eu vou te meter o tiro brother brother eu vou te meter ahhhh 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 veio um monte ahhhh 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 pô tipo um carinha da polícia esse cara mano opa agora eu fui pro criativo olha o poder disso aqui mano olha isso aqui gente mano acho que essa vai ser a thumb do vídeo mano ah não mano vai ter que ser a thumb do vídeo ele ta passando um avião aqui mano em casa será que ele fala inglês ou não será que eu to falando inglês porque ele é brasileiro algo desse tipo porque ele ta olhando pra mim olhando pra mim não fala nada mano Hello ai! ele falou comigo mano Mano, que bonitinho, mano Tira foto logo Nossa, que bonitinho, mano Tem um monte de bicho aqui Sei lá o que é isso aqui, mano Vamos explorar Gente, então os vídeos assim Vão ser desse gênero É muito legal conhecer novas pessoas Isso aqui são tipo criminosos Eu acho que isso aqui é uma cadeia Nós estamos presos nesse mundo Pits, mano Pits Puto, mano Ah não, mano Esses capirotos de novo não, mano Pô, esses bichos gritando Nesse mundo